Essa história é pra gente sentar e conversar. Que momento é esse que nós estamos atravessando, em que as pessoas perdem a cabeça por nada? Eu sei que as pessoas estão abaladas, eu sei que as pessoas estão traumatizadas, eu sei que nós estamos atravessando o momento mais difícil da história da nossa geração. Eu sei também que aumentou em 400% o número de casos com pessoas com síndrome do pânico, a gente sabe que tem muita gente mergulhada na depressão, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho antes de tomar determinadas atitudes. Eu falo isso porque o caso que nós vamos trazer agora é um caso que... Eu fico perguntando por que a pessoa fez isso. O rapaz está de carro, andando pelas ruas da Zona Norte de São Paulo, e ele ficou sem gasolina. O carro dele ficou parado no meio da rua, no bairro Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. O Gotino, o carro de quem? O carro do Edivaldo. O carro travou. O carro do Edivaldo parou no meio da rua e aí ele não conseguia mais andar. Tem que o pessoal ajudar, tem que empurrar, que não sei o quê, pá, pá, pá. Como é que faz? O carro acabou travando o trânsito ali, porque ele ficou sem gasolina. De repente, já apareceu uma pessoa nervosinha, já aparece um homem ali. Quem é? O Delson. E o Delson, ele fica irritado porque ele não conseguia passar. E ele começa a xingar, começa a gritar, e eles começam a discutir, começam a bater boca. O Delson fala, eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui. Ele dá a ré com o carro e vai embora. Só que ele não foi embora para seguir a vida dele. Ele deve ter ido buscar uma arma, porque ele voltou armado e matou o Edivaldo por causa de um carro sem gasolina que estava bloqueando a rua. Quando um carro acaba a gasolina, você não tem o que fazer. Você já ficou sem gasolina alguma vez? O crime aconteceu na frente da filha do Edivaldo de apenas seis anos. O Delson, o que ele fez? Matou e fugiu. Roda a reportagem completa, vamos ver. Na rua onde o crime aconteceu, revolta e tristeza. Familiares de Edivaldo Fagundes dos Santos, de 23 anos, pedem justiça pelo assassinato do rapaz. Eu quero saber o que na cabeça dele motivou ele. Só isso que eu quero saber. Por que ele fez isso com ele? Ele não tinha feito nada para ele. Nada, absolutamente nada. Edivaldo foi morto por Delson Francisco de Araújo. Os dois tinham familiares nessa mesma viela, localizada em Pirituba, zona norte de São Paulo. Mas segundo a família da vítima, eles não se conheciam. Meu sobrinho nunca viu ele. Ele nunca viu meu sobrinho. Tanto é que ele perguntou para mim de quem era o carro. E novamente, lá na frente, ele perguntou de quem era o carro. Porque ele nunca viu meu sobrinho. Meu sobrinho nunca viu ele. O carro do Edivaldo está aqui do mesmo jeito onde ele deixou no dia em que foi morto. Estacionado em frente à casa da sogra dele. Mas antes dele conseguir parar o carro nessa vaga, ele tinha deixado o veículo aqui nessa rua, que é estreita, porque ele teve pane seca. É que Edivaldo não tinha dinheiro para colocar combustível no veículo. E nesse momento, o Delson teria tentado passar aqui e não tinha conseguido. Ele ficou irritado. Mas foi avisado pelos vizinhos que o carro só estava aqui porque não tinha combustível. Ele deu ré e foi embora. Nesse meio tempo, Edivaldo conseguiu dinheiro emprestado para comprar combustível e colocar no carro dele. Ele então tirou o veículo do meio da rua. Depois disso, ele teria ficado aqui com alguns amigos conversando e ouvindo música. Foi quando o Delson voltou com a esposa e dois filhos dentro do carro. Ele desceu, discutiu com o Edivaldo e disparou diversas vezes contra a vítima na frente da filha dela, de apenas seis anos de idade. Eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa, eu falei para a minha prima, falei, Nayara, acho que está tendo uma briga. Ela falou assim, não, não é briga não. Eu falei, não, mas acho que deve ser uma discussão, alguma coisa é. E eu saí correndo. Mas eu não vi meu esposo abrindo a boca. Só ele falava. E quando meu esposo falou, vamos conversar, foi na hora que ele deu os tiros. Quatro tiros atingiram o Edivaldo. A balada, Tamires conta que viu o marido morrer em seus braços. Eu pedi para ele respirar mais devagar. Falei para ele, não respira tão fundo não. Não gasta todo o seu ar. Ele estava tentando, ele não conseguiu não. Foram tantos disparos, que alguns amigos de Edivaldo foram atingidos de raspão. Um deles é Robson. Ele lembra que não houve briga e que ainda tentou defender Edivaldo. Quando eu virei, ele sacou. Eu só precisava empurrar ele, mas acho que ele deve ter pegado o primeiro tiro nele aqui, com certeza. Dois tiros foram aqui, quatro ele deu correndo. Estava atirando para tudo quanto é lado. Até lado. A família de Edelson também está abalada com o crime. O irmão diz que não tem contato com o suspeito desde o dia do crime e gostaria que ele se entregasse à polícia. Minha família está abatida, com uma família dela também, que ninguém aceita. A não ser que se passou para a cabeça dele fazer uma coisa dessa. Que tanto a família dela não merece, como a minha também, passar por isso. E depois que ele fez isso, você chegou a ter contato com ele? Nunca, não. Nós tivemos, não sabemos onde que ele se encontra. Não sabemos. Tentamos falar com a esposa de Edelson, que assistiu a tudo de dentro do carro, mas o celular estava desligado. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Com a alta do preço do combustível, chegando a quase R$ 5,00 a gasolina e quase R$ 4,00 o etanol, a vida do brasileiro, somada à pandemia, não está nada fácil. No caso de Edevaldo, custou a vida dele. No dia anterior, a gente tinha colocado gasolina já. A gente tinha colocado R$ 20,00 de gasolina, só que acabou, porque é pouco, né? Está muito caro, né? Está, R$ 20,00 não dá nada, não dá nem 5 litros. Você quer o que, então, agora? Eu quero que ele pague pelo que ele fez e que ele fale para mim por que ele fez isso. E eu pedi para ele se entregar, porque ele destruiu a nossa família. Não há motivo, né? Não fecha na minha cabeça. É muito triste tudo isso que está acontecendo. O cara ficou sem gasolina. Estende a mão, ajuda. Falou, você está precisando? Vamos comprar um galão ali, vamos buscar. Ajuda, estende a mão, colabora, participa. Faz o bem. Atira logo esse carro daí, eu tenho que passar. Você tem que passar para aí aonde? Às vezes as pessoas têm uma pressa. Eu também peguei no trânsito, na marginal, com pressa. Eu falei, mas eu estou com pressa porque eu estou indo para casa. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho, refletir, pensar por que a gente está com pressa? Por que a gente está correndo? Por que a gente está com raiva? O outro está com ódio do outro porque o cara parou o carro. O cara está sem gasolina, gente. Pelo amor de Deus, onde vamos parar?